Alô galerinha do canal Joelson Florencio, estamos aqui na fazenda Priscila, gente localizada aqui no município de Angelim, Caruaru, Pernambuco, tá? Fazenda possui 17 hectares, gente, 17 hectares de pura planície, gente como vocês vão ver aqui em imagens, temos imagem aérea também capita aí a imagem direto do canal Joelson Florencio pra você, tá? Já temos essa parte aqui da frente, ó, fica localizado a mais ou menos 7 km da cidade de Caruaru, Pernambuco direto do canal Joelson Florencio pra você, acompanha até o final Olha lá, gente, estamos entrando aqui na fazenda Priscila, tá? Olha o galego aí, topado, corintiano Vamos aqui, gente, eu vou mostrar a vocês por último aqui a propriedade, tá? Sempre eu mostro terreno, vocês sabem disso Temos aqui baia de cavalo, coxo aqui, gente Excelente oportunidade pra você aqui e queira adquirir uma fazenda Aqui em Caruaru, Pernambuco, tá? Fazenda escriturada, tá? O rio Ipujuca passa dentro, gente, porém é uma parte limpa que eu vou mostrar a vocês em imagem Aqui temos a parte que fica forrageira, essas coisas assim, tá? Aqui, ó, é os coxos O curral E eu vou mostrar a vocês com detalhes, tá? Acompanha até o final o canal Joelson Florencio Com mais uma oportunidade de venda Aqui em Caruaru, Pernambuco, gente Aqui, ó, cercadozinho Propriedade toda cercada O proprietário aqui cria gado nela, tá? Gente, aqui tem dois valores, tá? A pedida da propriedade aqui A pedida da propriedade é um milhão Dezessete hectare escriturado com rio dentro E uma barragem lá em cima que não deu pra me captar, tá? E o proprietário vende também de porteira fechada Com quarenta cabeças de gado Por um milhão e duzentos, gente Quarenta cabeças de gado Tá? Vemos aqui, ó Propriedade, como vocês estão vendo Excelente Com baia de cavalo aqui, ó Do lado Tem um outro curralzinho aqui, gente, ó Bastante fruta também Acerola, atmoia, coqueiro Como vocês veem aí, ó Em imagem, tá? Ó Tem uma parte aqui Que ele reserva alguns bezerros E a parte de trás que passa o rio, tá? Propriedade show de bola, gente Dezessete hectares a sete km Da cidade de Caruaru, Pernambuco Ali o milharal, onde vocês estão vendo, ó Em imagens O milharal ali, ó Esse milharal, gente Ele é usado pra fazer cílios, tá? Pra fazer comida pra o gado A parte da propriedade Ela participa Entre o rio Passa pro outro lado, tá? Aqui, ó O rio aqui logo atrás da casa Fica aproximadamente aqui A 30 metros da casa Uma outra vaca ali, ó Ali, ó Que é a mãe daqueles bezerros O rio aqui, gente, ó Ele percorre de um canto A outro A propriedade Participa o rio, tá? Aquela parte, gente A gente vai mostrar por drone, tá? Aquela parte lá de cima Escriturado, tá? Escriturado 17 hectare Direto do canal Joelson Florencio Pra você, gente Não deixa de se inscrever no canal O canal, graças a Deus Bombando aí Nas redes sociais Graças a Deus E a vocês Vou mostrar agora a casa Pra vocês aí Acompanha Joelson Florencio Direto de Caruaru, Pernambuco Pra você Aqui é o oitão da casa, gente Chamado oitão, né? Antigamente Era esse o nome usado É... Temos aqui o... A baia Como já falei E vou mostrar a vocês Com detalhe a casa Acompanha aí Aí, gente Aqui é uma garagem Bem extensa, tá? Dá pra botar aqui Os quatro carros tranquilos Aqui é a parte do oitão da casa Aqui, gente O casarão bem grande, tá? Temos aqui, ó Um salão enorme Atrás da casa Cisterna aqui, ó Cisterna também Quantos mil litros? 70 mil litros 70 mil litros, gente É quase o quintal inteiro, né? 70 mil litros a cisterna Tem uma área de... De dispensa aqui Uma área de serviço Aqui é tipo um salão, né? Lá tem um fogão, ó Um salão Tem um fogão além ali, ó Outro banheiro aí Outro banheiro aí Outro quarto Outro banheiro Outro quarto separado Bastante fruta Aqui, gente Aqui, gente Tem uma dispensa Aqui é um quartinho de bagunça, né? Uma área de botar bagunça Ó aqui, ó, gente Bastante pé de acerola, tá? Esse galpão enorme aqui, ó Um salão de... Dá pra fazer festa aqui Né? Temos aqui Mas, gente Aqui é uma sala enorme Sala única Enorme, viu, gente? Dá aproximadamente aqui Uns quatro por dez Se brincar A sala Tem a cozinha americana aqui, ó O balcão americano Tem um balcão aqui, gente São dois, né? É, tem aqui a pia Aqui, gente, ó Tem que pôr uma dispensa, né? Aqui São três... Não, não Pra você não São três quartos, gente Três Aqui, ó Fora o lado de fora São três quartos Quatro com ele Salão Área de guardar ferramenta Ó Um outro quarto aqui Banheiro social E um outro quarto aqui, gente Casa enorme Casarão enorme E aqui, gente, ó Que salão enorme também Tem dois salões Um na frente e outro atrás Essa área aqui, gente Aqui, ó Pés em da Timóia Temos aqui Pé de fígado Tem Bastante área, tá? São 17 hectares O preço eu já falei Vou repetir, gente Só a propriedade Um milhão de reais, tá? 17 hectares Escriturado As 7 km Da cidade de Caroro, Pernambuco, tá? É uma cidade muito valorizada Pra quem conhece aí Joelso Florencio Não deixa de se inscrever no canal Gente, porteira fechada 40 cabeças de gado 40 40 1 milhão e 200, tá? Mas tem conversa Tudo tem conversa, né, gente? Tudo tem sua conversa Então, pelo telefone do WhatsApp Queira fazer visita aqui Pelo telefone do WhatsApp 8958 5020 Falar com o Joelso Florencio Deus abençoe a cada um de vocês Tá? Tchau Olha aí, gente Estamos sobrevoando aí A área do casarão E a baia de cavalo, tá, gente? Aí, ó O coxo Casarão enorme Aí, gente Energia, internet Temos aí, gente Um milharal do lado Tá? A imagem do drone Ela é Bem de altura, né? Essa parte do milharal Propriedade, gente Ela está precisando De um bom cuidado Um bom dono Mas a propriedade São 17 hectares De pura planície, gente Olha O terreno aí, ó Essa parte Onde nós estamos vendo Imagens Participa Toda a propriedade Gente Aí existia Antigamente Várias plantações Plantações De tomate Pimentão Essas coisas assim Vocês vão ver aí Pelos desenhos No chão, tá? Aí, gente A propriedade O rio passa Dentro dela, tá? Como vocês estão vendo Aí abaixo Escriturada 17 hectares Com casarão Enorme Aí, gente Que propriedade Maravilhosa Tá? Lembrando, gente Caruaru Pernambuco Caruaru É outra área, tá? É uma área Muito valorizada Aqui Para quem gosta De fazer loteamento Plantações Essas coisas assim, gente Principalmente Quando se tem O rio dentro, tá? Meu pai morou Na região E eu conheço Bem a área Que estou Apresentando Olha aí, gente Terreno Muito Planície Aí, ó Como vocês veem Em imagens Aí era tudo Plantação Antigamente Proprietário aí Cria cabeça de gado Lembrando, gente Um milhão de reais Propriedade Sem Animais Sem os animais Propriedade Com os animais Um milhão e duzentos Quarenta Cabeça de gado, gente Quarenta Tá? É para se corrigir Lá na hora E vocês sabem, né, gente Toda pedida Tem seu preço Entendeu? E principalmente Propriedades Com exigências De documentações Assim o pessoal fala Né? Aí, gente Olha aí, ó Propriedade Bem extensa Muito extensa Acesso aí Excelente Para Empreendedores Até de loteamento, gente Caruaru, Pernambuco É a capital Do Agreste Mais valorizada De Pernambuco, gente Tirando o Recife É Caruaru, Pernambuco Aí, ó Excelente Propriedade Só falta O dono Que pode ser você Tá? Olha lá Estou descendo aí Para a propriedade Voltando Claro, gente Eu não mostrei aí Os 17 hectares Ao todo, né? Porque Como vocês sabem Eu ainda estou Me profissionalizando Aí na área do drone Mas O básico Tá sendo mostrado Tá? Propriedade Excelente 17 hectares Caruaru, Pernambuco Diretor do canal Joelso Florencio Não deixa de se inscrever No canal, gente Gente E outra área também Que aí vale a pena citar Essa areia Que fica no rio Aí Areia grossa Chama lá Areia lavada, né? É muito requisitada Nessa região, tá? E tem muita Que nunca foi tirada Desse sítio O rio Passa do meio Da propriedade Como vocês estão vendo E Essa areia Nunca foi retirada Olha aí, gente Que imagens Maravilhosas Agradeço Gente Primeiramente a Deus Segundo a cada um de vocês Que estão se inscrevendo No canal Peço que Deus abençoe A cada um de vocês Curte Comenta Compartilha Não deixa de deixar Aquele joinha E Deus abençoe A todos vocês, gente Gente Somos Uma família Tá? A família Joelson Florencio Está aqui Assistindo Esse vídeo Propriedade Maravilhosa Proprietários De boa índole De gente Boa demais Gente Vale a pena Conhecer A propriedade E os proprietários Tá? Vou dar um giro Aqui Pra gente rever A propriedade Como vocês veem aí, gente Ó Área Pra vacinar O gado Curralzinho Separado Todo cercado Baia De Botar Forrageira Essas coisas assim Cuxo Coberto Zinho Gente Área Linda Linda Pro gado Dormir Aí, ó Separado Zinho Joelson Florencio Diretor De Carola Pernambuco Deus abençoe A cada um De vocês